Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 48 minutos, a gente vai conhecer agora o programa Mais Pasto, que tem por objetivo, gente, qualificar a produção pecuária alagoana por meio de difusão de conhecimento sobre utilização racional de pastagem e gestão da propriedade rural. Quem vai explicar para a gente agora o que é isso é o consultor André Sório, ele já está aqui no nosso programa e vai nos explicar sobre esse método inovador que vem de lá de Brasília e está já completando 10 anos esse ano aqui em Alagoas. Bom dia para você, André. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Pois é, o programa Mais Pasto, no final de 2023, vai completar 10 anos sendo conduzido aqui em Alagoas. Ele é uma iniciativa da Federação de Agricultura e Pecuária de Alagoas e do Senar Alagoas. E a nossa empresa tem a grata satisfação de poder coordenar o programa desde esse início aqui em todo o estado de Alagoas. E quando a gente fala sobre método inovador, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse programa, porque ele tem estruturado tão bem essas fazendas, tanto os pequenos quanto médios produtores aqui do nosso estado. A ideia do programa Mais Pasto, desde o início, foi apoiar os pequenos e médios pecuaristas de Alagoas para que o pessoal conseguisse fazer uma implantação de o que a gente chama de pecuária intensiva agroecológica. Quer dizer, uma pecuária que busca produzir mais, mas sempre respeitando os temas ambientais. Sempre a gente mostra e os produtores compram a ideia e aplicam no campo que é possível sim produzir mais, é possível sim ter uma propriedade mais lucrativa, isso tudo sem deixar um rastro de destruição para as futuras gerações. Que bacana, né? Olha, a gente vê, geralmente a gente ouve falar bastante também que a pecuária, que a produção, ela está sempre distante do meio ambiente e não a gente consegue fazer a junção disso. Quais são os métodos que vocês utilizam para garantir esse sucesso? Uma questão básica do programa e que ele acaba permeando todas as soluções que a gente leva para os pecuaristas é que o pasto é o principal alimento do boi e da vaca. Então a gente precisa, dentro desse processo, levar técnicas que permitam que se produza mais pasto, daí o nome do programa, nas propriedades rurais. Então essas técnicas são técnicas que são utilizadas no mundo todo, utilizadas no Brasil todo, e que permitem que através do uso da inteligência, se consiga produzir mais comida para esses ruminantes, protegendo melhor o solo, porque quando o pasto cresce bastante ele também protege melhor o solo. A gente protege as águas da propriedade, de uma maneira que se consegue abastecer o gado, claro, com essa água que ele precisa beber, mas também preservando essas fontes para a sociedade. Muito bom, né, gente? E olha, vocês têm trazido já há 10 anos essa capacitação para os pecuaristas aqui de Alagoas. Como é que tem sido, então, a recepção aqui? São aproximadamente 200 propriedades que já participaram, 200 pecuaristas que já participaram do programa e estão participando ainda. Então a gente pode dizer que a recepção é muito boa, que os alagoanos abraçaram a ideia do programa e ele vem evoluindo, se transformando para melhor ao longo desse tempo, justamente para poder também atender as novas demandas, que as coisas são dinâmicas dentro da sociedade, dentro do mercado pecuário e a gente precisa sempre estar atualizando o processo. Uma das coisas que o programa se preocupa bastante é justamente com a capacitação dos pecuaristas para que o pessoal entenda o que são essas técnicas, se sinta tranquilo na hora de aplicar essas técnicas no campo e todos os meses um técnico do Senar visita a propriedade para ajudar as pessoas a entender onde que está o caminho certo, se está sendo feito algo errado, se tem um caminho melhor para realizar aquilo lá. Então, o programa mescla capacitações dos proprietários, capacitações das proprietárias também, porque tem diversas mulheres que participam, dá mão de obra rural e assistência técnica frequente, porque uma visita por mês é com uma frequência bastante interessante. A gente percebe que já há algum tempo também a alagoas tem começado a crescer, tem começado a aparecer aí no mercado de gados de corte. A gente vem aparecendo aí com carne de qualidade mesmo, aqui mesmo no nosso estado. Isso se deve também, o pasto está diretamente ligado à qualidade do corte também do gado, não é isso? A lagoa sempre foi um estado referência no Brasil em termos de genética bovina, mas não tinha tanta importância em termos de produção da carne em si. E nos últimos anos, isso vem se mudando de maneira bem intensa, acelerada, consistente. E eu tenho certeza que o programa ajudou e está ajudando esse processo a acontecer. Em vários locais do mundo, a carne que é oriunda de animais criados a pasto, recebe um selo e recebe também a preferência do consumidor através de sobrepreços na hora de comprar, porque as pessoas sabem que aquele animal foi criado da maneira correta. Pois é, a gente vem vendo e vem percebendo de fato também essa diferença. A gente começa a ter conhecimento um pouco mais sobre corte de carne, começa a ter acesso também e começa a perceber as diferenças na hora de pôr a carne no prato. Essa consultoria que vocês estão emprestando aqui no estado de Alagoas, vocês contam com quantas pessoas, como é a sua equipe para formar tantos pecuaristas aqui no nosso estado? O programa Mais Pasto, como ele é uma iniciativa do Senar Alagoas, junto com a federação, Senar é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para quem não está familiarizado com a sigla. E o Senar Alagoas, ele conta com uma equipe técnica, uma equipe de técnicos em diversas áreas do conhecimento agrícola. E a gente, dentro dessa seleção de técnicos do Senar, nós escolhemos pessoas, escolhemos técnicos profissionais que são especializados em pecuária. Então, é essa equipe alagoana que conduz no campo o programa Mais Pasto. Sem eles, também não seria possível, de maneira nenhuma, o programa ter o sucesso que teve até agora. Vocês fazem um acompanhamento? Você fica vindo aqui a cada dois meses, é isso? É, eu venho bimestralmente aqui a Alagoas para justamente ministrar as capacitações. E a gente faz as capacitações, tanto de maneira presencial, lá no auditório da Federação de Agricultura, quanto de maneira remota, online, utilizando essas técnicas mais modernas que a pandemia ensinou a gente a utilizar. Muito bem, então parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns por essa iniciativa, está completando já 10 anos aqui no nosso estado também, tá? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, e quem tiver interesse, não deixe de procurar o Senar Alagoas, que a gente tem uma vaga para ti lá dentro do programa. Muito bom, então. E olha, gente, vamos voltar a falar sobre Pinto da Madrugada, pois é, o Pinto da Madrugada, ele inaugurou ontem o Barracão do Pinto. Vamos ver mais detalhes agora na matéria de Fernando Palmeira. Surpresa! É isso aí, a TV Mar, cobertura total exclusiva ao vivo. Para você que está acompanhando todos os preparatórios do Pinto da Madrugada para esse retorno magistral. E não é que eu e o Chico descobrimos onde está o Barracão ou o Galpão, que os preparativos dos adereços, dos carros alegóricos, estão aqui, exclusivamente para você, a TV Mar, cobrindo desde o Barracão do Pinto da Madrugada, até ele, o grande artista, é um ator, é autor, é escultor. Alberto do Carmo fala melhor do que ninguém sobre essa surpresa que eu estou fazendo. Inclusive, ele está surpresa aqui. Está na hora. Olha o Pinto da Madrugada aí, gente, é massa. A gente já está sentindo aquele cheirinho bom do mar, né? Oh, maravilha. A brisa quente. Exatamente. Então, a gente está esperando todos vocês nesse sábado, dia 11, cedinho, seis horas. O pessoal já está chegando, as orquestras estão chegando, são 17 orquestras. Sem surpresa esse ano, que pela palavra surpresa eu não posso dizer o que é, mas você vai lá conferir. Então, a gente está voltando depois de três anos sem a alegria da Avenida, porque nós tivemos dois de pandemia e a gente não podia aglomerar. E agora a gente está, depois também de um ano anterior, com dificuldades de patrocínio, porque colocar o bloco na rua é caro. Alberto, você falou em surpresa e surpresa é o que não falta. Eu estou tendo a grata satisfação, até para mim mesmo, surpreender. O que aconteceu na quinta-feira, no dia 9, à noite, que foi exatamente a amostragem que foi feita especialmente para aqueles que estão à frente do bloco, os apaixonados pelo Pinto da Madrugada. E aqui as imagens do Chico Nogueira já nos mostram, mostram a sua Pintoca, que é esse verdadeiro carro alegórico redondo, onde a banda e as cantoras e cantores estarão, né? Exatamente, porque enquanto o Galo da Madrugada tem a Frevioca, que é um ônibus antigo, nós temos a Pintoca, afinal de contas Pinto da Madrugada, então tem que associar as coisas. E ela foi baseada no nosso histórico coreto aqui do Jaraguá. Então o coreto é redondo, para concertos, para fins artísticos, e aqui a mesma coisa acontece, redondo, com suas colunas, só que carnavalescas. E eu remonto aí o velho tradicional carrossel, que é redondo. O Chico está mostrando ali, tem, olha, agora eu quero falar, ele passou rapidamente, mostrou o Amigo da Onça, uma homenagem a um bloco de 1959. Nós temos vários. Aqui, Paz Dourada e tantos outros. É um verdadeiro museu aqui. Isso aqui vai permanecer, não é? A ideia é essa. Então esse espaço que a Prefeitura Municipal de Maceió abriu, para que a gente ficasse bem próximo da avenida, preparando as alegorias, que essas alegorias começam a ser preparadas em Arapiraca, há um mês atrás, com todos os detalhes sendo feitos lá. E aí a gente traz para cá. Mas olha o Chico mostrando também esses esportes estandartes maravilhosos, esses estandartes aí. O Pinto, que está ali também na exposição, a miniatura do Pinto, nos fale da programação para esse magistral desfile, nesse dia 11, nesse sábado, com a cobertura total da TV Mar. Seis horas da manhã, todo mundo chegando lá na passarela, a concentração de todas as orquestras, né? Então, já a partir dos clarins, abrindo os caminhos para o frevo acontecer, nós vamos iniciar oficialmente, como todos os anos, o desfile às oito da manhã. De seis às oito, é o aquecimento dos músicos e orquestras. Beleza, eu quero parabenizá-lo pelo amor, pelo carinho, que tal qual a tradição do Pinto da Madrugada, você também é um retrato fiel, a arte aqui, incrustado no barracão do Pinto da Madrugada. Exatamente, nós estamos muito honrados de estar nesse espaço, né? A gente trabalhava em umas tendas, já colocadas para a gente trabalhar. Agora estamos nesse pavilhãozão aqui, histórico, e aí a coisa toma um outro ritmo, um outro rumo, porque nós estamos tranquilamente trabalhando já há cinco minutos do local do desfile. E agora, com esse amor, com essa dedicação que você tem, um chamo, um avóé, como se diz, um avóé, uma chamada geral para o Carnaval do Pinto da Madrugada. Não fique em casa, tá? Não tenha medo de violência, porque o frevo não puxa violência, muito pelo contrário. O frevo é amor, é família, é união. E é isso que a gente está buscando de novo, a cobrança das pessoas. Cadê o bloco? Cadê o bloco? O bloco está aí, está todo pronto para te receber. A partir das 6 horas da manhã, aqui na Praia da Pajussara, na concentração próximo ali da Praça de Multieventos. Então, vem para cá, não interessa a idade, se é pequenininho, se é o vovô, se é a mamãe, a titia, todo mundo, traz todo mundo, porque é uma festa de família que, por baixo, nós temos aí 400 mil pessoas juntas naquela avenida. Com certeza um recorde absoluto de público, acusar o Pinto da Madrugada, na versão 2023, essa invocação, essa invocação para você também, que venha vibrar, venha viver o Carnaval 2003 de nossa capital. Com exclusividade, a TV Mar, cobertura total no desfile magistral do Pinto da Madrugada. E aqui do Jaraguá, do Barracão, mostrando a história do nosso Carnaval e essa maravilha que você também, da qual faz parte. Com as imagens dele, do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Maradona de Mello, no canal 525.net. Claro! Grande festa, viu? E vale lembrar aqui que a TV Mar vai fazer a cobertura oficial do evento, viu? A gente conta com você. Agora, gente, vamos agora falar sobre política. CPI do lixo de Arapiraca acelera as investigações. Arnaldo Ferreira traz para a gente esses detalhes. A Comissão Especial de Inquérito, a CEI, da Câmara dos Vereadores, que é a CPI, que investiga o pagamento de mais de 40 milhões de reais nesses dois anos de gestão do prefeito Luciano Barbosa, aqui da capital do Agreste, Luciano Barbosa, que é do MDB, vai acelerar os serviços. A CPI já percebeu que existe uma manobra dos 19 vereadores, nove são da bancada governista, e esses parlamentares governistas estão, cada semana, entrando com um argumento jurídico, institucional, tentando lá a mesa diretora, a comissão também tenta ser desarticulada, percebendo essas manobras, a CPI, o presidente da CPI, o vereador Túlio Freire, do PP, quer acelerar os serviços. Quer dizer, essas investigações podem ser antecipadas, podem ser concluídas antes do carnaval, senhor acredita nessa posição? Estamos seguindo os itens normais da CPI, estamos convocando o pessoal da empresa, o pessoal da prefeitura, poderemos apurar todos os fatos, e posteriormente a gente vai ver se terminar antes do carnaval da CPI ou depois. Quer dizer, até o final de março, não sei o que se concluiu? Eu acredito que sim, estamos seguindo os itens normais da CPI. O que já é possível? Eu falei, ainda pouco, de pagamento de 40 milhões de reais sem licitação, isso está comprovado já? Está comprovado, sim. Há superfaturamento em pagamento? Provavelmente sim. Uma das funcionárias da prefeitura disse que não há superfaturamento. Há contradição nesse depoimento? Existe sim, estamos apurando tudo certo para entregar o relatório do Ministério Público. E o prefeito poderá ser convocado para depor na CPI? Provavelmente sim, diante das irregularidades ele poderá ser convocado. Há um clima de expectativa é se o prefeito Luciano Barbosa atenderá ou não a convocação da CPI do lixo. O fato é que ela deve ser concluída até o final de março, para evitar as interferências, os atropelos, as artimanhas. As investigações continuam. E olha, em plena véspera das prévias, a cultura alagoana registra uma grande perda. Faleceu agora pela manhã o professor Luiz Sávio de Almeida. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFAL, mestrado em Educação nos Estados Unidos e doutorado em História pela UFPE, o professor dedicou mais de 40 anos à vida universitária aqui em Alagoas. Com a vasta produção acadêmica, sendo dezenas de livros e artigos, Sávio de Almeida sempre teve o reconhecimento pela forte atuação para preservar a cultura e a história alagoana e do Nordeste. A família ainda não informou sobre o velório e o sepultamento. Eu tenho certeza de que o desfile do Pinto da Madrugada servirá como uma grande homenagem a este nome da nossa mais rica cultura popular. E a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia ao longo dessa semana e durante essa manhã. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã na cobertura do Pinto da Madrugada a partir das 10 horas. Até lá. Obrigada. 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 Obrigada.